Amor, você fez várias apresentações, vários artistas. Qual foi o mais difícil? Acho que a Rosana foi o mais difícil. Primeiro porque fisicamente eu não tenho nada a ver com ela. Sim. Né? Tava todo amarrado com o estartilho e não sei o quê. E vocalmente é... Timbre de voz, timbre de voz, né? Ela é, né? Ela é em cima. A hemorróida vem na hora. Você alcança o agudo, mas a hemorróida... Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você pediu Me levam a ir Tão perto das ventas Tão longe do fim A fim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Me levam a ir Você me valeu As coisas que você pediu As coisas que você pediu Me levam a ir Tão perto das ventas Tão longe do fim A fim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Pediu pra parar Zé Zé Tão Zé Zé Fabuloso, fabuloso Eita nóis Juju Meu filho, Paulinho Tuntum Quando chegamos na sala Daquele macaco Que tem aquela bunda Parece uma abóbora Burango tango É o burango tango É o babuíno, né? Baduíno, é o baduíno É o baduíno Aí, rapaz Aí o Paulinho Tuntum tava assim Paulinho Tuntum Paulinho Tuntum jogou uma pipoca Jogou uma pipoca Não se deve jogar comida Pra usar animal É, não Mas o Paulinho Tuntum criança Jogou uma comida pro baduíno Aí o macaco pegou Fez assim Olhou a pipoca Aí foi lá no Foi lá no botão Encostou a pipoca Foi lá no botão de novo Encostou Aí eu achei aquilo Um desaforo Fui lá na administração Fui na administração Falei, olha Um absurdo Meu filho tava ali Brincando com o baduíno Jogou uma pipoca O baduíno Ficou olhando a pipoca Encostando a pipoca no botão Ficou olhando Um desrespeito com a criança Aí o administrador falou Não, sabe o que que é? É que esse baduíno Esse macaco Ele é tramaltizado Uma vez teve um safado E jogou um caroço De abacate pra ele Ele engoliu Quase morreu entalado Agora tudo que joga pra ele Antes de comer Ele mede pra ver se tem saída Entendeu?